Olá pessoal, aqui é o Vantuir do canal Cultivam Semeando Fartura Pessoal, é o seguinte Em alguns meses atrás aí Eu acho que uns 3 meses mais ou menos Nós fizemos um vídeo aí de como plantar Cenoura, pessoal, no canteiro Esse aqui é o nosso canteiro, olha só Inclusive aí, olha só Tem pepino, certo? Tem pimentão, tem pimenta Tem mudinhas aí de beterraba que eu plantei hoje, certo? Mas enfim, olha aqui Olha aqui as nossas cenouras, pessoal Olha que top, maravilha Poderia já tirar algumas cenouras aí, certo? Olha só Mas vou deixar crescer um pouquinho mais Mais um mês mais ou menos aí A gente vai estar tirando aí as nossas cenouras, certo? Mas só quis mostrar para vocês aí que olha só O resultado está muito bom, pessoal Olha só Nosso canteiro de cenoura Olha aqui Deixa eu dar uma mexidinha aqui Para mostrar Olha só Olha lá, pessoal Agora que ela vai engrossar Muito Olha só A gente vai jogando uma terrinha no pé A gente não pode deixar aí descoberta, tá, pessoal? Tem mais por aqui, olha só Ficou meio falhado aí o canteiro, tá, pessoal? Ficou meio falhado Porque nem todas as sementes germinaram Mas já vai dar para tirar aí Algumas cenouras aí Orgânicas Mas essa parte aqui está Está bacana, olha só Tem bastante pé aqui ainda, certo? Para você aí Que de repente Acha que É difícil plantar cenoura Não, pessoal Só preparar um canteiro aí Bem Com a terra bem solta Né? Terrinha bem solta aí mesmo Canteiro alto aí Pelo menos uns Trinta centímetros aí Certo? De altura Porque a cenoura Ela Precisa aí De uma terra bem fofa E o resultado é esse aí Logo, logo Quando a gente colher aí As nossas cenouras A gente mostra, beleza? E é isso aí, meu coleguinha Deixa o tolac Para ajudar o canal Cotivã Compartilha o vídeo E se não for inscrito ainda Se inscreva aí no canal Deus abençoe Todos vocês Um abraço